Eu tava gostando do meu pai ainda Num lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidade E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rádio no céu Fazendo clarão nos pontes Aquecendo toda a terra Beber dormado nas flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Coroar nuvem no céu E a chuva lentamente Cobre a terra com o véu E o vento calma a soprar Nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Tem coracionador Esse é o cara Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Unidos então seremos Tem plena felicidade Aí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso O nosso castelo de amor O que é que é isso? O que é que é isso? Essa música foi a primeira música Que estourou vocês